doutora Gabi, não é assim doutora Gabi, que o pessoal chama a gente é verdade chama, não chama? quantos tribunais você se cadastrou, minha querida? olha professor praticamente em todos os tribunais eu sou cadastrada uau, que ótimo tudo de forma online sim, tudo de forma online ótimo, esse cadastro é importante pessoal, porque quando você manda os documentos pro tribunal, o tribunal fica lá com o seu nome e você sendo um perito ou uma perita basicamente é isso, sem dúvida nenhuma e aí, um determinado dia de sol, você fez lá o seu cadastro tudo certo, ativou legal, aí você abre o seu e-mail e você vê lá a primeira nomeação conta pra gente como você sentiu, onde você estava qual foi a sensação porque eu lembro da minha primeira até hoje a gente não esquece qual que foi a sua? olha professor eu estava em casa quando eu recebi a minha nomeação na hora que na verdade um dia dias antes na verdade eu falei assim eu não sei porque eu estou pressentindo que eu vou ser nomeada eu já estava pressentindo e eu falei assim e não vai demorar e aí quando eu abri meu e-mail que eu vi lá que eu fui nomeada eu não sabia se eu chorava se eu pulava se eu gritava eu não sabia era um mix de emoções na verdade assim primeiramente eu agradeci muito a Deus porque sem ele também eu não teria chegado aonde eu estou e assim eu nem sabia na verdade minha reação foi várias então eu fiquei bem emotiva pulei gritei eu falei eu fui nomeada e eu falei assim a daqui é pra melhor eu pensava assim mas assim foi muito bom e eu nunca vou esquecer olha uma coisa Gabi que você falou que chega até nos emocionar porque todo mundo que já recebeu um chamado pra fazer um laudo né mexe muito com a gente sem dúvida nenhuma aí uma resposta que eu não tenho viu Gabi eu acho que é muito difícil ou você pressentiu que ia ter a nomeação ou em virtude do teu pensamento essa nomeação veio nós nunca saberemos aqui na terra essa resposta mas como é importante o pensamento positivo eu só eu Obrigado.